E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Tô bem, vamos lá, vamos pro vídeo de reação de hoje Epa, pera aí, aqui Estamos no canal NL e vamos fazer reação da música Nike Produção NL Beats, de direção de Mero Cavalcante Oficial Music Video Tem 2 minutos e 42 É o segundo vídeo de reação que eu faço do NL, hein? Se você não conferiu o outro, confira, entra no canal dele aí Vai tá aí na descrição, escuta as músicas e aí você vai ver que tem vídeo de reação meu também Vamos! E play Foi NL Nike Nike, 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 sempre no meu pé NL Nike, 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 sempre no meu pé NL Nike, 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 sempre no meu pé Se tem um party, party, se tem um party, party, tem money na minha back NL Nike, 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 Cê não tem esse stress Olha esse drift, eu vendo espaço Fiz outro hit, isso que eu faço Só fumo hit, eu fico calmo Me pede em feet, isso não é fácil Cheguei a chover, meu carro eu dobrei Sempre lutei, não descantei Hoje eu tava em delay, só tô fumando hang Jogo os pacos na mente, ou dentro da mercê Quando eu me vejo no espelho eu brilho Nada vai tirar o meu sonho do trailer Eu não tenho medo de puxar o gatilho Nessa estrada eu sei quem são meus inimigos Get out of the way, isso toda vez O que vocês fez em um ano, eu já fiz em um mês Nenhum na minha chance, faço money right Vocês sempre vão tentar, mas nunca manda back Nike 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 Sempre no meu peixe Nike 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 Sempre muito afeto Party, party, party tem Money na minha bag Hoje Nike 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 Sempre no meu peixe Nike 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 Sempre no meu peixe Sempre muito afeto Party, party, party tem Money na minha bag Nike 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 Você não tem se estranho Você tem que ler plug, plug, acho que é plug, né? De NL, então EP aí, vamos ficar ligado Vozes por NL, composição por NL, NL fez tudo Ah, não era fogo não, era moto Jesus Composição por NL, instrumental por NL, mixagem e masterização por Chapa Quente Records Direção e edição Mero Cavalcante E realização Chapa Quente Records também Tá disponível no Spotify, olha que notícia boa Você já pode colocar na sua playlist Gostei muito, eu acho que, primeiro, ele usou a voz dele muito bem Muito, muito bem, a voz ficou muito gostosa de ouvir Ele deu uma brincada, ele tem parte que ele dá umas alongadas nas notas Mas a voz tá muito doce, tá gostosa de ouvir, não tá uma coisa cansativa A música tem um refrão com uma letra que você pega rápido Aquele refrão chiclete, sabe? E esse beat também Beat também é outra coisa que vicia, batida de beat, sabe? Esse beat tem uma batida muito forte E a maneira que foi mixada e masterizada encaixou as vozes certinho Ali ficou muito bem feito Mas o beat é muito dançante Então é outra coisa que pega Junto com o refrão Muito, muito boa essa ideia aí Depois ele manda um inglês aqui Get out of my way, saia do meu caminho Toda vez, o que você fez em um ano, eu já fiz em um mês Abusado é ele O videoclipe também tá muito bonito Muito bem filmado e editado Parabéns pra todo mundo aí que participou Eu gostei muito da iluminação do videoclipe Tá um clima mais assim, mais dark, sabe? Mas ainda assim tem uma iluminação em roxo, em rosa Eu gostei bastante Tem imagens que parece que ele tá num quarto E também tem imagens que aparecem Takes que aparecem as fotos, sabe? Tem até em branco e preto Eu gostei muito, você sabe que eu gosto disso E aí as fotos vai aparecendo no clipe Conforme o grave do beat vai batendo, entendeu? Então essa sincronia aí é massa O clipe tá muito bem feito também Parabéns NL, parabéns todo mundo que participou De alguma forma pra realização do trabalho O link vai tá aí na descrição De um modo geral é uma música muito leve Dançante pra você curtir num rolê Com uma letra que você pega fácil E uma música que não cansa na cabeça Que dá vontade de você dançar Ah, eu esqueci de falar Eu amei as dancinhas no vídeo Ele fez várias dancinhas no vídeo aí Arrasou Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoceCinderLineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau